Neville Goldade Essencial 6 Para ouvir antes de dormir Quando orar, entra em teu quarto e depois de fechar a porta, dirige tua atenção a teu pai que está em segredo e ele que vem em segredo vai te recompensar. Mateus 6, 6 Por isso digo que, por tudo que pedir em oração, creia que já o recebeu e assim será. Marcos 11, 24 A oração é a experiência mais maravilhosa que uma pessoa pode ter. Diferente dos sussurros diários da grande maioria da humanidade de todos os lugares que, com suas vãs repetições, espera que Deus lhes escute, a oração é o êxtase de um casamento espiritual que acontece na profunda e silenciosa tranquilidade da consciência. Em seu verdadeiro sentido, a oração é a cerimônia de um casamento com Deus. Do mesmo modo que, no dia do seu casamento, uma moça renuncia ao sobrenome de sua família para adotar o sobrenome de seu marido, a pessoa que reza deve renunciar ao seu nome ou estado atual para adotar o estado daquilo pelo qual reza. Os evangelhos têm instruído com clareza as pessoas sobre a realização desta cerimônia da seguinte maneira. Quando orar, entre em teu quarto e, depois de fechar a porta, dirige tua atenção a teu pai que está em segredo e ele que vem em segredo vai te recompensar. Mateus 6, 6 Entrar em teu quarto é entrar no quarto de núpcias. Do mesmo modo que na noite do casamento só é permitida a entrada dos noivos num lugar tão sagrado como é o quarto de núpcias, também não se permite que ninguém, exceto a pessoa que reza e aquilo pelo qual ela reza, entre no momento sagrado da oração. Ao entrar no quarto, os noivos fecham a porta para o mundo lá fora. Do mesmo modo, a pessoa que entra no momento sagrado da oração deve fechar a porta dos sentidos e deixar o mundo que o rodeia para o lado de fora. Isso se consegue tirando totalmente a atenção de todas as coisas que não combinem com aquilo que agora você está flertando, a coisa desejada. A segunda parte desta cerimônia espiritual está definida nessas palavras. Quando rezar, acredite que já recebeu e assim será. Quando você acreditar com a alegria que já possui ou já é aquilo que deseja, terá dado esse segundo passo e, portanto, estará realizando espiritualmente cenas de matrimônio e concepção. Sua atitude mental receptiva enquanto reza ou contempla algo pode se comparar a uma noiva ou um útero, porque é esse aspecto da mente que recebe impressões. Aquilo que você contempla ser é o noivo, porque é o nome ou a natureza que você adota e, portanto, é aquilo que deixa sua fecundação. Perdido na contemplação e tendo adotado o nome e a natureza da coisa contemplada, todo o seu ser se emociona com a alegria de ser isso. Esta emoção que percorre todo o seu ser quando você se apropria da consciência do seu desejo é a prova de que você está casado ou casada e foi fecundado ou fecundada. Quando você regressa dessa meditação silenciosa, a porta se abre mais uma vez para o mundo que você deixou para trás, mas dessa vez você volta como uma noiva em estado de gravidez. Você entra no mundo como um ser transformado e mesmo que só você saiba desse maravilhoso romance, logo o mundo verá sinais dessa sua gravidez, porque você vai começar a expressar aquilo que em seus momentos de silêncio você sentiu ser. A mãe do mundo ou a noiva do Senhor se chama Maria ou água, porque a água perde sua identidade quando adota a natureza daquilo com que se mistura. Da mesma forma, Maria, a atitude receptiva da mente, deve perder sua identidade ao adotar a natureza ou estado da coisa desejada. Só quando alguém está disposto a renunciar às suas limitações e à sua identidade atual é que se alguém pode se converter naquilo ou naquele que deseja ser. A oração é a fórmula pela qual se realizam esses divórcios e casamentos. Se dois de vocês na terra concordarem em qualquer coisa importante que pedirem, ela lhe será concedida pelo Pai que está no céu. Mateus 18, 19 Os dois que concordam são você que é a noiva e a coisa desejada que é o noivo. Quando se chega a esse acordo, nascerá um filho que dará testemunho desta união. Você vai começar a expressar e possuir aquilo que você já é consciente de ser e possuir. Rezar é, portanto, reconhecer que você já é aquilo que deseja ser, ao invés de implorar a Deus que lhe dê aquilo que você deseja. Milhões de preces se perdem todos os dias sem resposta porque o ser humano reza para um Deus que não existe. Sendo que a consciência é Deus, devemos buscar na consciência a coisa desejada, adotando a consciência daquilo que se deseja. Só quando fazemos isso é que temos nossas preces atendidas. Quando você tiver um desejo definido, ou seja, algo que queira de verdade e não o que você não quer, então entre silenciosamente em seu interior e feche a porta atrás de você. Perca-se em seu desejo. Sinta que você e ele são um só, a mesma coisa. Mantenha-se nisso e afirme com convicção e sentimento que você já é e já tem isso. Quando sair do seu momento de oração, você deve estar sentindo a consciência de já ser e de já possuir aquilo que até antes da sua oração era apenas um desejo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28 Psiquicamente, este mundo é como um seno de luz que contém em seu interior todas as coisas, como corpos latejantes envolvidos por uma luz líquida. A história bíblica do dilúvio, Gênesis 6, 8 é o estado no qual vive o homem. Na realidade, ele está envolvido por um oceano de luz líquida, onde se move uma grande quantidade de seres de luz. A história do dilúvio continua acontecendo todos os dias. O ser humano é a arca que contém em seu interior os princípios masculino e feminino de todo ser vivo. A pomba é a ideia que é enviada para encontrar terra firme na intenção do ser humano materializar seus planos. As ideias ou planos do ser humano lembram as aves enquanto estão voando. Como a pomba do relato bíblico, voltam para o lugar de origem por não encontrar um lugar onde pousar. Se a pessoa não se deixar desanimar por essas tentativas infrutíferas, um dia a ave voltará com um ramo verde. quando tiver adotado a consciência da coisa desejada, você se convencerá de que é assim e sentirá e saberá que é aquilo do qual se apropriou conscientemente, mesmo que seus sentidos mostrem o contrário atualmente. Um dia, a pessoa se identificará tanto com sua ideia que saberá que essa ideia e ela são a mesma coisa e então vai declarar eu sou, eu sou o que desejo ser, eu sou isso, eu sou. E então vai descobrir que, por fazer isso, começará a encarnar seu desejo. Assim, a pomba ou o desejo encontrará a terra firme, realizando assim o mistério da palavra transformada em carne. Tudo nesse mundo é uma cristalização dessa luz líquida, Sua consciência de ser é a luz líquida do mundo que se cristaliza nas ideias que você tem de si mesmo. Sua consciência de ser não condicionada foi concebida primeiro na luz líquida, que é a velocidade inicial do universo. Todas as coisas, desde as vibrações ou expressões das mais altas até as mais baixas da vida, não são mais que vibrações ou velocidades que variam a partir dessa vibração ou velocidade original. O ouro, a prata, o ferro, a madeira, a carne, enfim, tudo é uma expressão ou velocidade variante desta única substância, a luz líquida. Todas as coisas são luz líquida, cristalizada. A infinidade de expressões é causada pelo desejo da pessoa ao conceber uma ideia ou identificar-se com algo. Seu conceito de si mesmo determina automaticamente a velocidade necessária para expressar aquilo que você pensa de si mesmo ou para si mesmo. O mundo é um oceano de luz líquida disponível em incontáveis estados de cristalização. E Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7 Assim como você não sabe como o Espírito age nos ossos da criança no ventre da mulher grávida, assim também você desconhece o trabalho do verdadeiro Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11, 5 Depois disso, o filho da dona da casa ficou doente e sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar e morreu. Reis 1, capítulo 17, versículo 17 Depois, subiu na cama e se deitou sobre o menino. Ele pôs a sua boca sobre a boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos dele, as palmas das suas mãos sobre as palmas das mãos dele e ficou estendido sobre ele e o corpo do menino começou a se aquecer. Reis 2, capítulo 4, versículo 34 Depois dos três dias e meio, entrou neles o espírito de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e os que os viram ficaram com muito medo. Apocalipse 11, 11 O profeta Elias devolveu realmente a vida ao filho morto da viúva? A viúva simboliza todos os homens e mulheres desse mundo. O filho morto representa os desejos e ambições frustrados do ser humano. Enquanto que o profeta Elias simboliza o poder de Deus dentro do homem ou sua consciência de ser. A história nos conta que o profeta pegou o menino morto no colo de sua mãe e o levou para o aposento de cima. Quando entrou nesse aposento, fechou a porta atrás deles e, colocando o menino sobre a cama, deu-lhe o sopro da vida. Em seguida, voltou até onde estava a mãe do menino e o devolveu, dizendo, Mulher, teu filho vive. Reis 1, capítulo 17, versículo 23 e Reis 2, capítulo 4, versículo 36. Os desejos do ser humano podem ser simbolizados aqui pelo menino morto. O mero ato de desejar algo é uma prova de que a coisa desejada não é uma realidade presente em seu mundo. Você tenta de todas as formas imagináveis converter seu desejo em realidade, dar vida a ele. Mas, no final, descobre que todas essas tentativas foram em vão. A maioria das pessoas não está consciente da existência do poder infinito que está em seu interior. Seguem a vida como um menino morto em seus braços, sem se dar conta de que o desejo é uma indicação verídica das capacidades ilimitadas de sua realização. Se uma pessoa reconhecer que sua consciência é um profeta que sopra o sopro da vida a tudo o que ela está consciente de ser, então essa pessoa fechará a porta dos sentidos ao seu problema e fixará sua atenção unicamente naquilo que deseja, sabendo que, ao fazer isso, seus desejos se tornam realidade. descobrirá que esse reconhecimento é o sopro da vida, pois vai perceber, já que agora declara conscientemente que está expressando ou possuindo tudo o que deseja ser ou ter que está assoprando o sopro da vida em seu desejo. A característica daquilo que se deseja de certa maneira desconhecida para essa pessoa começa a se mover e a assumir forma em seu mundo material. Sim, o profeta Elias vive eternamente como a consciência ilimitada de ser, a viúva como sua consciência limitada de ser e o menino como aquilo que se deseja ser. Locução Anderson Motreanjo de ser Legenda Adriana Zanotto